Tudo bem? Eu vou começar um novo vlogando de preparativos, né, da festa Alice no País das Maravilhas. E hoje eu vou começar a fazer o restante, né, do que eu tiver de personalizado, eu vou tentar terminar hoje. Eu tenho aqui impresso essas mini capas de livros. Essa aqui eu quero usar como um porta-retrato, alguma coisa assim. E essas aqui eu vou fazer no isopor, gente, pra fazer miniaturas de livros, tá? Então eu vou usar ela juntamente com EVA, tá? Provavelmente com esse EVA azul ou branco, não sei como que eu vou fazer ainda. Mas eu vou fazer as miniaturazinhas de livros pra poder tá colocando em alguma caixinha, tá? Então é isso, vou recortar logo aqui e cortar os pedacinhos de isopor. Bom, gente, ó, eu decidi fazer assim. Eu cortei os pedacinhos de isopor, aí tô cortando tirinhas de EVA branco, né, porque as páginas do livro são brancas, e aí eu tô colando assim, ó. Começo colando aqui, aí colo, né, até aqui. E aí vai ficar assim. Então é só vir com a capinha, assim, ó, e colar, tá? Só que aí antes eu vou laminar essa capinha com fita mesmo, fita durex da larga, tá? Então eu vou passar aqui e aqui, só pra ela não desbotar, né, pra ter mais durabilidade. E eu acho que vai dar certo assim, tá? Então eu vou fazer aqui. São quatro livros, porque tem um aqui que eu cortei achando que tava certo, mas tá ao contrário, ó. Tá? Esse lado aqui seria pra esse lado. Então tem cinco. Aí eu vou terminar ela. E aí eu vou fazer os livrinhos, eu não sei onde eu vou colocar, como aplique, tá? Assim, em alguma daquelas caixinhas. Olha só, gente, como vai ficar, tá vendo? Eu luminei, então tá protegido, né? Só que nas outras eu vou fazer diferente, vou arredondar os cantinhos, porque eu acho que vai ficar mais bonito. Esse aqui ficou quadrado. Falta só tirar essa pontinha aqui, se eu quiser, né, pra ficar bem rentezinho. Bem rentezinho, mas eu gostei, né? É bem levezinho, porque é isopor, mas eu gostei do resultado, gente. Ficou bem bonitinho. E aí é o livro da Alice, que é o livro também que eu vou usar na decoração. Ó, eu arredondei os cantos, ó, e ficou bem melhor, né? Ficou mais bonitinho as capas dos livros, ó. Né? Eu tenho esse cortador aqui, que é pra arredondar os cantinhos. E, ó, ficou bem mais bonitinho do que esse. Eu até tentei descolar esse, mas acho que deve, pode ser que estrague. Então, eu vou deixar só esses dois mesmo. Esse aqui eu vou ver se eu faço com a tesourinha pequena, e aí pra ver se fica legal também, tá? É, agora eu vou colar e vou deixar montado esses, é, os livrinhos. Olha só, os livrinhos estão todos prontos, gente. Ficou muito, muito lindo, bem fofinho mesmo. E aqui dá uma aplique super legal pra pôr em alguma caixinha, tá? Então, não sei exatamente em qual das caixinhas que eu vou estar colocando, né? Mas eu amei esse resultado, tá? Então, agora eu vou ver o que é que tá faltando, né, pra fazer. Tem uma caixa ali, ó. Vou estar pegando aquela caixa e vendo o que é que eu tenho dentro ainda. Que ficou faltando. É, eu acabei decidindo que vou colocar um livrozinho desse aqui, ó, no meio do bolo. Eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo passado, né, que eu tinha terminado o bolo. Mas aí ficou esse espaço aqui, né? Até falei que eu devia ter colado mais junto, mas não ia arrancar pra evitar, né, de rasgar, né? Então, esse livro vai dar certinho. E eu gostei, né? Vai ficar aqui. Eu vou colar ele aqui, e aí eu vou ficar só com mais três, ó. Aqui tá o meu livro mesmo. Então, eu vou ficar só com mais três pra poder usar em algum outro personalizado, tá? Então, hoje eu também tô terminando, vendo o que faltou. Peguei essa caixinha que eu já mostrei pra vocês, mas embaixo dela, ó, ela tem essa parte aqui, trufas. Então, eu vou cortar, né, um pedacinho de EVA rosa e vou colar embaixo dessa caixinha, gente. Pra não ficar aparecendo, né, essa parte com esse nome, trufas. Então, eu vou colar aqui e já mostro pra vocês. Olha só, eu tinha medido certinho, gente, mas na hora que eu cortei ficou torto, ó. Acabou ficando assim, mas eu nem vou mexer. Vai ficar assim mesmo, tá? Então, agora sim, já finalizei. Falta só se eu for colocar algum laço, tá? Que eu não fiz laços ainda pra essas caixinhas, então vou terminar isso também. E já colei também aqui, ó, o livro, tá? O livro ficou bem legalzinho aqui em cima desse bolo. Agora, eu vou procurar, né, o que tá faltando pra fazer, ó. Já puxei a minha caixinha pra cá, né, vou separar o que tem, o que falta. E aí, vou tentar ir resolvendo esses perrengues, né, e fazendo essas coisas pra que eu possa adiantar o máximo possível, né. E quando voltar, né, quando for já na semana da festa, eu ficar com o mínimo de coisas possíveis pra fazer dessas coisas aí. O próximo personalizado, então, tá? Acho que vai ser o último que eu vou fazer hoje, que vai ser o cofrinho, tá? Dois cofrinhos pra tá colocando esse biscuit, né, porque como eu falei pra vocês, eu ainda tenho esse biscuit aqui. E eu preciso usar, né, porque ele é temático, então eu tenho que usar. Então, eu vou decorar aqui, né, esse cofrinho, gente, ó, ele é diferente. Esse daqui é diferente, ele é mais alto, ó, mais alto que esse. Então, acho que eu vou usar um rosa e um branco, assim, ó, e vou deixar esse branco aqui separado, porque ele é mais baixo que esse aqui, tá? Eu tenho outro rosa desse, mas tá lá no apartamento, então, assim, eu não vou ter paciência de esperar, né, pra fazer. Como eu vou cobrir também, nem percebe. Então, eu acredito que eu vou tá fazendo assim, tá? Eu vou cobrir ele de corinho, vou pôr a Alice, vou imprimir uma tagzinha pra fazer o relógio pra colocar aqui, tá? Acho que eu vou pôr em latinha, assim, não sei. Ou colocar ele, assim, de lado. Mas a ideia é essa, a ideia é fazer um mini, mini cenário. Vou usar também uma reetiquetinha dessa, do Bebami, com uma garrafinha dessa. Vou começar aqui a personalizar e já mostro pra vocês. Bom, gente, ó, decidi. O último personalizado que eu vou tá fazendo nesse vídeo, né, que é o cofrinho, eu vou usar o corinho rosa. Por quê? Porque essa fita aqui, eu nem usei ela ainda, ela é azul, então ela vai destacar no rosa, né? Então, eu vou usar ele. Vou encapar esses dois, tá? E aqui no meio, gente, eu não sei se eu coloco, se eu forro de pelúcia ou se eu faço um mini jardim, né? Coloco, eu tenho grama, pedacinho de grama e se eu monte aqui, é como se fosse um pequeno jardim, né? Porque é onde eu vou colar a Alice. Gente, olha só como que tá ficando, tá? Eu gostei bastante. Eu usei essa folhinha, né? E aí, gente, eu ia tá fazendo a latinha, deixa eu pegar aqui, ó, a latinha de relógio, né, pra colocar aqui escorado. Só que aí eu lembrei que eu fiz aqueles livrinhos, né? Então, deixa eu achar aqui no meio, onde é que eles estão. Mas os livrinhos que eu fiz de isopor, né, aquela hora que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou tá usando ele. Como eu tenho exatamente dois, eu vou usar uma aqui, ó. Por quê? Pra poder, tanto pra encher a caixinha, o personalizado, como também pra escorar o biscuit, tá? Porque o biscuit é pesado, então, às vezes, você precisa escorar ele em algum canto pra não cair. E assim vai ficar, gente. E eu tô amando. Gostei. Achei que... Nem pensei que esse personalizado ficaria assim, tá? Mas eu gostei bastante da ideia, tá? Então, eu vou colar. Falta aviar outra caixinha ainda, ó. Mas só falta isso mesmo. E aí eu vou parar, né, por hoje, porque já são nove e quinze da noite. Eu tenho que arrumar minha mala, né? Como eu falei pra vocês, amanhã eu tô voltando. E esses aqui, gente, vai ficar pra uma próxima. Só vai ficar ele mesmo. Porque, como eu disse a vocês, eu não sei andar as garrafinhas. Mas eu até tentei procurar ali. Mas eu não achei. E aí eu não vou... Não tenho tempo, né, de pegar. Mas esse... E também, gente... Tem o do relógio, né? Que eu quero fazer ainda. Pra fazer... Que é esse aqui. E tem uns saquinhos de... Aqueles saquinhos ziplock, tá? Prateado. Que aí eu também não sei o que que eu vou inventar, tá? Mas vou terminar esse personalizado pra poder... Já ficar livre, né? Dessa parte por hoje. E poder, né? Arrumar minhas coisas. Tomar banho. E já ir dormir. Porque eu vou acordar bem cedinho amanhã. Bom, gente. Eu vim encerrar com vocês o vídeo. Agora já são nove e meia. Enfim, terminei tudo que eu tinha pra fazer por hoje, né? Não tudo, porque não deu tempo. Mas, assim... A maioria das coisas que eu me planejei pra fazer nesse fim de semana, eu consegui fazer. Então, ó... O personalizado ficou pronto. Ficou assim. Eu fiquei na dúvida se colocaria algum pompomzinho aqui. Mas, por enquanto, eu vou deixar sem, tá? Depois eu decido. Mas ficou assim, tá? Eu gostei bastante da ideia. Amei botar o livrozinho ali, né? Esse livro, como eu falei pra vocês, eu laminei com uma fita durex, larga. Então, ele não vai desbotar. Vai ser bem duradouro, né? Esse vidrinho aqui, ó... Ele já tá com uma porçãozinha aqui. Esse aqui tá também sem nada, né? Que é igual aquele outro. Mas, também, como eu falei pra vocês, depois eu consigo tá colocando, né? Abrindo a tampinha e colocando. Mas, por enquanto, vai ficar assim, tá? E eu gostei do resultado. Então, foi essa as coisas que eu fiz hoje, né? Então, teve esse do gatinho, né? Que eu fiz. Aquele lá da xícara, que ele já tá guardado ali. E esse aqui do cofrinho. Como eu falei pra vocês, esse aqui, ó... Decidi fazer um só, assim, né? Tipo um kit, País das Maravilhas. Mas, hoje, não. Então, assim, ficou faltando isso. Imprimei a tagzinha do relógio, tudo. E, ali, o velcro, que eu não consegui achar pra pôr nessa carteirinha aqui, ó... Do porta-cooks, tá? Mas, enfim, consegui adiantar muita coisa. Agora, eu vou guardar tudo isso aqui na caixa, né? Pra poder embalar e não tá pegando poeira, nada. E já tá aqui tudo pronto, tá? Bom, gente! Vim encerrar, né? Esse vlog. Eu vou mostrar pra vocês, já, as últimas coisas. Acabei fazendo aqui tudo que eu tinha pra fazer, ó... Já gravei vídeo pra vocês, mostrando sobre isso aqui. Né? São nove e meia da noite. Eu vou precisar encerrar esse vlog, né? Porque eu preciso guardar tudo, arrumar a minha mala. E aí, eu adiantei bastante coisa. Tem mais personalizado ali, gente. É... Vou guardar tudo, embalar, né? E é isso, gente. Consegui fazer a maioria das coisas. Tô bem feliz, bem contente. E ficaram perfeitos, assim. Gostei muito. Agora, é só guardar. E aí, assim... Como hoje eu consegui adiantar bastante coisa. Tipo, bolo, né? Fiz o bolo de EVA. Fiz os personalizados. Então, assim... É... Foi muito bom. Então, agora eu vou aqui dar uma organizada geral aqui. E arrumar na caixa, tá? Esses personalizados aqui já estão prontos. Eu guardei aqui, tá? A produção de hoje. Que foram essas aqui. Né? Essa aqui foi da semana passada. Mas ficou faltando só... É... Colar, tá? Então, é isso. E teve também a super caixa cenário que eu fiz, ó. Que tá aqui. Tava colando. Ali tá a outra caixa. Ó. E aí, eu preciso só guardar, tá? Preciso guardar, arrumar um lugar. Porque ela é bem grande. E... É... Mas, assim... Pelo menos tá feito, né? E estando feito já é o que interessa. Agora, eu tô aqui, né? Vou... Muita coisa pra varrer. O chão. Guardar todas as coisas. E... É isso, gente. Enquanto isso, ó. Eu vou assistindo a série aqui. Eu tô assistindo... Ai, zumbi. Essa é a segunda temporada ainda. E... Eu fiquei assistindo a tarde toda essa série. E fazendo as coisas, né? Porque aí você vai... Você nem percebe o tempo passar, tá? Mas eu vou guardar aqui agora. E vou fazer a limpeza aqui total da mesa. Então, vou encerrar o vídeo com vocês, gente. Porque não é interessante, né? Mostrar a limpeza. Eu vou só guardar mesmo as coisas, ó. Não vou mostrar... Não vou fazer mais nada, né? Só guardar e limpar mesmo. Então, vou encerrar com vocês esse vlogão dos preparativos da festa Alice no País das Maravilhas, tá? Então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Tchau! Tchau!